Música Já virou rotina ver qual a cor da lata de lixo antes de jogar alguma coisa fora. Mas agora, o Superior Tribunal de Justiça deixou ainda mais fácil o simples gesto de jogar o lixo no lixo. As cinco lixeiras de cores diferentes, destinadas a metal, vidro, papel, plástico e resíduos orgânicos, viraram apenas duas, azul para o lixo reciclável e preta para o orgânico. A medida foi tomada para adequar o tribunal à lei distrital dos grandes geradores de resíduos sólidos, aqueles que produzem mais de 120 litros de lixo não reciclável por dia, como é o caso do STJ. O chefe da sessão de limpeza e conservação do tribunal, Bruno Medeiros, explica que a troca das lixeiras teve custos mínimos e só vai trazer benefícios para o STJ. A gente vai deixar de comprar lixos de cores diferentes, que são lixos por fabricar em menor quantidade no país, ele tem um custo mais alto. Então, por exemplo, para você adquirir um lixo de saco, é um saco de lixo amarelo, um saco de lixo vermelho, um saco de lixo verde, onde a fabricação é mínima, o custo dele é muito maior ao azul e o preto, que são os comuns do mercado. Até isso faz uma diferença, mesmo que ínfima, mas faz uma diferença para o tribunal. Facilita a logística, porque também você vai sair para fazer a coleta só com dois sacos, então fica acelerada. E é a questão do reaproveitamento das lixeiras, que a gente não teve custo. A gente só simplesmente fez a troca dos adesivos, que é um custo muito pequeno também para o tribunal. Mesmo com a mudança, as caixas de coleta de papel vão continuar a ser usadas normalmente. Lembrando que é importante cada um fazer a sua parte, pois o tribunal vai ter que pagar para o serviço de limpeza urbana coletar o lixo orgânico. Por mês, o tribunal produz 25 toneladas de lixo não reciclável. Isso mesmo, 25 toneladas. Por isso, erros básicos devem ser evitados. A pessoa tomou um cafezinho, aí o meu copo está úmido, então é lixo úmido. Não, gente, não vamos errar. Copo plástico é sempre reciclável, desde que ele não esteja cheio de líquido. Se ele tiver com uma gotinha, um sujinho no final, ele é reciclável. Segunda regra, papel toalha, papel higiênico, apesar de ser papel, vai ser sempre orgânico. Por quê? Porque ele é lixo de origem sanitária. Você passou a mão, você passou no rosto, são lixos que não podem ser reciclados. Então, não vamos errar, gente. Papel higiênico, papel toalha, sempre no lixo orgânico. Copo descartável, sempre no lixo reciclável. Se a gente atender essa regra aí, a gente vai ajudar muito o tribunal. Copo descartável.